Como vocês sabem, eu tô sem lar, literalmente eu tô sem lar nenhum, não tô num lugar pra morar, não tô num lugar pra dormir, não tô num lugar pra ficar, entendeu? E agora eu tô aqui na casa da Ana Júlia pra explicar pra ela o que que tá acontecendo. Exato, porque eu não tô entendendo mais nada. Ana! Um dia eu tava em balneário e a gente tinha se visto, daí agora você já tá aqui e a gente falou, não sei o que tá acontecendo. Tá, eu vou te explicar mais um ano o que tá acontecendo. Eu tava em balneário, vim aqui pra Londrina e eu fiz uma cargada. Olha, eu dormi na casa do Henrique, tipo assim, eu cheguei de viagem, aí desde eu voltar pra casa, eu dormi na casa dele. Só que aí a minha mãe, nisso ela ficou brava comigo, imagina, com razão. Só que eu realmente não consegui ir, porque já era meia noite, mais ou menos, não queria pegar Uber, porque da minha casa até a casa dele é muito longe, então seria muito perigoso. Sim, exato. Então eu não queria fazer isso. E eu acabei dormindo lá e dia seguinte minha mãe, literalmente, me expulsou de casa. Me expulsou, sim. Literalmente, me expulsou. Tipo assim, ah, eu não quero que você volte, pode ficar onde você tá. Só que, tipo, o Henrique me convidou pra morar junto com ele, só que eu não quero ficar na casa dele, porque eu me sinto muito, muito, muito incomodada. Ah, você também, é que, tipo, quando você não tá numa casa que é acostumada você ficar, é óbvio que, tipo, fica meio pá, né? Dá medo, assim, não fica. É normal isso. E eu queria saber se eu podia ficar na sua casa. Por quê, calma, mas... É, porque aqui eu já conheço tudo, minha casa é ali em cima, assim. Meu pai daqui a pouco tá quase me expulsando também, porque ele tá me ligando um monte aqui. Não, mas vai ficar assim, né? Mas... Pode, pode, não tem problema. Pode? Pode, claro. Então ele fala com sua mãe aí, já resolve aí. Deixa eu até atender já meu pai e já falar pra ele. Mãe, a Lê tá perguntando se ela pode passar alguns dias aqui. em casa. Porque a tia e a minha mãe literalmente me expulsou de casa. Mas depois eu te explico quando chegar aqui. Por quê? Depois eu te explico, mãe, certinho. Mas eu não fiz nada de errado, ela tá maluca da cabeça. Mas assim, poder, você pode passar esses dias em casa, sim. Só que eu tenho que ver por que que a sua mãe te expulsou, porque eu não quero que ela fique brava comigo. Não, ela vai ficar de boa, porque ela falou pra mim que eu posso ficar no lugar que eu quiser, não importa. Ela só não quer que eu volte pra casa. Então, eu só vou avisar ela, mãe, que eu estou aqui na casa da Ana Júlia. Tá. Beleza então, mãe. Tá bom? Tá. Beijo. Essa parte eu já consegui. Tá certo agora. E tá. Agora, eu tenho que pegar minhas malas que dá lá na casa do Henrique. Nossa. Eu tenho mó tronco e não sei como que eu vou falar pro Henrique que eu vou me mudar pra cá. Mas tá, isso a gente resolve. Mas é, depois a gente resolve isso. Esse é o mais tranquilo que tem, o mais de boa. Tá. E eu tô com uma sede. Tem a hora, né? Quem que é? Quem que você chamou? Eu sou a minha mãe, mas... Será? Eu sou a minha mãe, mas... A minha mãe tem a chave, né? Ah, então. Ela não ia... Nossa, minha perda tá dando pra mim. Ah, você tá terminando. Agora virou uma vida de fitness. Ai, agora que eu vou morar com você. Tem... Tem que vir. Posso saber o que é esse negócio de roscada aqui no portão? De quem que é isso? Eu, primeiramente, eu posso saber o que você tá fazendo na... Aqui na casa. Tinha um chicote aqui que é da... Isso aqui eu já vi em filme. Ah, todo mundo perdeu a fala. Oi, nego. Eu comprei no Beto Carreiro isso aí. Ah, você achou teatro quem? Nada. Eu só comprei pra... Só pra ter. Mas o que que é isso, na Júlia? Eu comprei no Beto Carreiro, gente. O dia que eu fui. É, e o Cote de outra... No site de coisinhas adequadas. Ah, creve porque eu nunca vi. Não sei do que você tá falando. Tá, primeiramente, o que que você tá fazendo aqui? De nada, nego. Dá um abraço. Ah, tá super. Tá bom, vai chegar só a vez. Deixa eu dar um abraço aqui primeiro. O que que o que ele tá fazendo aqui? É, agora... Oi. Agora você pode. Tá, eu posso saber o que que você tá fazendo aqui? Ué, eu mesmo com você. Pode fechar aqui? Eu vou morar aqui agora. E você vai morar aqui também? Eu também vou morar aqui agora. Junto comigo? Sim. Tô brincando com a casa de férias com a ex. Não, não, solta. De férias com a ex e a Tota tá chegando ali. Ué, você pode que eu não posso. O Tito Tinho quer? Você vai bater? É brincadeira. Tio Ninho? Tá vendo? Mete o pé na minha bunda e a hora que eu falo que eu vou ficar com o outro, ela fica brava. Aí, inclusive... Deixa o chicote aí, deixa o chicote da Fada Márcia. Ela não mordeu aqui, ó. Ai, querida. Tá, mas você veio fazer o quê? Eu explico. Tá, então você vai explicar agora. Não é depois, é agora. Quanto faz, ó? Pena, Júlia. Nossa. Que coisa de boa ali, vou te ver. Não, pode ficar aqui. Não, pode ficar. Pode ficar lá. Pode ficar lá. Não pode. Ela tem que ficar dentro da casa porque vai chover. Eu quero proteger o Tinho dela. E o couro vai comer agora. Vamos pra lá. Eu não quero conversar com você, porque você me dá medo. Não quer? Então vai embora. Tá, o que você tá fazendo aqui? Vamos sentar, porque agora a conversa vai ser séria. Tá, vai. O que você quer conversar comigo? Tá com saudade? Ó, é o seguinte. Não, tô brincando. Não tem nada. Só quis vir aqui. Me ver? É. Por quê? Eu não posso querer ver mais? É porque eu fico com uma certa dúvida, né? Por que você veio me ver? Você tá com saudade. Então, e você não gostou da minha presença aqui? Só um pouquinho, né? Porque eu tenho outros planos, né? Outros garotos. Ah, tá. Não é só você, entendeu? Que tem outra garotada, mulherada. O que é isso aqui sem você? O imbecil da dor colocou isso em mim, agora não sei como é que tira. Isso você se mire. Isso é um... Ai, orgulha. Você vai me namorar ou você não vai? Sai. Não. Não? Não. Ai, Vini, pelo... Ah, amém que Deus, pelo. Então, eu tô tipo assim, é que eu não tô acostumada ainda sem... Sem mim? Você não era bom? Tá. Aqui, por cima. Ah. Tá. Eu não tô acostumada ainda, tipo, eu sinto falta, entendeu? A gente? É, né? Teria outra? Sim, você falou que tinha outra ali, alguns minutos atrás, alguns segundos atrás. Eu falei brincando. Você não esperou... Era só pra testar. Porque se eu falo e você não ficar brava, é porque você não tem mais sentimento por mim. Aí, como eu falei e você ficou brava, quer dizer que você ainda gosta de mim. Eu falei, bati na brincadeira. Não, não quero. Tá, tá, tá. Como que tá? Eu não quero conversar sobre... Gente, eu quero conversar sobre a sua vida. Já que você veio aqui... Não, eu não quero nem conversar. Pode ir embora. Não, a gente tem que conversar, ó. Agora que eu já vim aqui, já é... Tipo assim... Não, mas eu não quero... Ó, a gente tá muito perto. Senta ali. Você tá gravando. O que que eu tô gravando? Não sei. Eu tava gravando com a Ana Júlia, mas se aparecer eu tô gravando a gente. Entendeu? E se eu não deixar você gravar, porque eu quero falar coisas que não pode ter no vídeo. Então eu baixo a câmera. Pronto, eu baixei. Não, tem que parar de gravar, que tá gravando. Não tá gravando, não. Eu tô vendo, tá com flash. Não tem, é com flash. Tá com flash. Eu tô usando flash da câmera, não da câmera. Entendeu? Entendi. Tá, como que tá? Vou baixar aqui. Você fala isso aqui. Não, não vou falar. Tá bom, pode ir embora. Você não quer ir embora também, eu sei que você não quer. Mas eu vou embora, então. Você não vai. Senta aqui. Eu vou. A Júlia. Vem aqui. Vem aqui. O que que foi? Vocês estão berrando aqui em casa, que eu tô vendo isso. Senta aí fora. Eu tô ouvindo a conversa. Mulherada. Homemzinho. Homemzinho. Ana, você tá fazendo uma olhada e me chamou? Não, é nega. É a nega e o morto só. Tem um morto aqui? Nê, é o Tales. Meu Deus. Ah, tá. Um leite chama a morta. É. Eu quero papiar com ela aqui. O que tá acontecendo? Só que aí ela tá mandando eu ir embora. É porque é negado. Mas faz três minutos que ele chegou, eu disse. Mas não importa. Não é isso. E eu sei que ela não quer que eu vou embora. Você acha que ela quer que eu vou embora? Não, e eu. Ele tava furgadão. É, olha o jeito que ele tá. Eu não entendi nada. Ele chegou aqui, eu comecei a falar um monte de coisa nada a ver. Vem pegar um suco pra mim. Uma torta de... Olha lá. Nossa, eu fiz um... O que? Nossa, foi bom. Eu fiz um estrogonofe no... E sobrou, vai nada? Não, acabou. Mas se quiser, não faz nada. Como que era? Não era como é que tem que ser? Entendi, eu te tava falando ali. Eu tava com ovo xixi, mano. Tá, se fixe. Tá, como que tá essas coisas do... O que tá acontecendo com você? Tá bem, hein? Tá normal, tá andando, entendeu? Só que... A gente precisa voltar. Eu acho que já deu a minha hora. Vou voltar. Calma, calma, calma. Eu vou tomar água. Tomar um pouquinho de água, porque você falou a gente voltar. Não, acabou a água. Tem água aqui. Eu acho que o Vini tá louco. Quer voltar comigo? Nem ferrou, cara. Pelo amor de Deus. O que eu faço agora? O que eu faço? Ele veio aqui me ver. E fazer o quê? Ai, cara, é chato. Mas enfim. O que eu faço agora com o Vini aqui? O que eu faço? Entra bancar. O que eu faço? Tá? Tá? Tá?